Jorge! Corre atrás das galinhas, Jorge! Vamos ver se eu tenho bateria para mostrar a toda a galera aqui. Show de bola! Estamos indo lá no Autódromo de Pinhais, hoje vai ter a corrida lá do MotoGP. Vamos ver se deu, no final lá eles deixa nós dar um passeio no Autódromo, né? Cara, eu olho no retrovisor e ainda tem muita moto, velho! Que legal! Agora vamos dar um sorriso para a foto da Gley, cara! Deixa eu mostrar tudo, velho! Vou pegar um favo! Uhul! Hehehehe! 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 O cara todo louco, Paulo! Hehehehe! 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 Essa moto lá é uma, não sei que moto que é, não estou vendo mais moto aqui. Stand da, vários stand 2 MT Racing, muito bom, muito bom. Stand da MT Racing aqui. Stand da MT Racing. Nada é computador. A gente vai iniciar. Talvez a Pia, a gente vai iniciar o prêmio. Isso quer um tarjeto de race, que tarjetão aí. Aqui o Playstation, a Lantonga, recebendo a progresso. Bom, aqui do PDV eu vou mostrar a equipe do PDV aqui. O que importa é que o sabor é insano. Quem experimenta insano muda. Insano. Sabor além do limite. A onda de meio e um segundo de trabalho. Agora eu vou filmar o primeiro passando aqui. Três voltas eu já não consegui filmar ele. Vamos fazer o ligarelo? Gente. Vai, vai Agora a arrancada do GP1000 Vamos ver E lá vieram E vieram O primeiro já deu uma distância considerada Matias Olha o Júlio E lá vem o Júlio Júlio da Hort O primeiro já deu uma distância E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou parar o vídeo porque vai acabar a bateria aí Felizmente Depois a gente vê o que vai, gente E aí E aí E aí E aí E aí